MÚSICA 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 E o Santos. O homem ganhou duas etapas esse ano. Foi campeão da Impranópolis. Ganhou a exposição de Fernandópolis. E olha que montada para a televisão. Uma montada dessa nem nas vegas viu essa semana. Aguardando, Lota. Nistin Country. Cowboy Strong. O Juliano da Rocha tem 30 segundos para soltar. A B2M já pegou o Juliano da Rocha. Puxou o gol. E o Nessê. Gol. A B2M é currão de elite de Moraes. É o campeão do Marcondes. Vai atrás do Nessê. Complicado. E sai andando as mãos. Entra tirando o lado esquerdo. Contra a mão do Juliano. Entre ação os gloriosos. Salva vidas. 4.4. Hoje no Rio. Citropó. Citrus do Pará. Júnior Zamperline. Expansão. Comunicação visual. É 4x4. Pula no alto. Voltou na direita. Andou dois. Ficou de lado. 4x4. Enrique Moraes. E o 4x4 fez o Panzer de Cuia. Olha lá no sistema de imagens. Com a Bebeca brasileira. Dá um pulo crescido. Bem na direita. Ele repica. E o covói defende com o joelho. Vai próximo. O brecha. Ele entra. Girão de novo. Ele fala. Ah, ah. Estou em cima. E olha. Vai tirando ele. Bem no finalzinho. Infelizmente. Sem nota. Botas. Mr. West Boat. Curral de Elite. Vai nessa, João Matraca. Vai nessa. Sentou em cima da direita. Pediu a portela. Paulão. É do sanhaço. Voltando o gol. Contra a mão dele. Na bola do balanço. João Matraca. Espirando na grande final. Em Gil de Moraes. Sobe em outubro. A conta da mão dele. O vice-líder do campeonato. É o mesmo. E ponto, gestão. O que ele precisava fazer era isso. Uma semana com pertenção. Mandou em cinco tolos. E para no cinco. E agora só faltam dez tolos. Para saber se ele vai levar bônus de 50 mil. E a pivela de ouro de campeão. Da equipe. O Zetan. Um dos melhores tolos do Corral de Elite. Noventa ponto vinte e cinco. BOLS CHAMPIONS. M2W ART. É um dos melhores tolos do Corral de Elite. O Zetan. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Na contramão. Ele tira o ponto de apoio de Alain de Souza. Infarecimento de guardeiro. Hoje não deu. Semana que vem tem mais. Lá no Paraná. Selaria Campolina. BNK Ronda. F Genderamp. Fala Marca. Fala Marca. É o valor indústria. A língua porteira. Lemônio Stillbats. O marsocial tomou. Rodondo apagou. Acompanhou o gol. O balão sucesso. Lá na doente. O que vale é o cronômetro dos nossos vídeos. Se deu tempo, vem nota alta em Cristina Maia. É sinal de positivo e o New Team Ferenc da semana fechada. Falou em todos os seus todos de olho, esse é na contra mão. O Doutor Gomaipo do Maia adquiriu no leilão Estreiras das Arenas. No início do ano, lá em Rio Preto, pagou 120 mil reais. E ele faz o trabalho perfeito, aguardando até... Chapéus Eldorado Company, Grife, os vaqueiros. Estou aqui, de peito aberto, vai... Abriu a porteira, ati o Tonho do Cideral. Precou no joelho, vai aproveitar o Tonho. Precou no joelho, na cama do braço. Henrique Moraes. Ele precisava dos oito segundos e fez a parte dele, Henrique. E o velho de Tonho faz a parte dele, olha. Esse Tonho é duro demais, mas o pensamento do Pai Zaru fez o homem levar a semana fechada. Para no fim do toque da semana, aguardando o lote. Drogaria, Bom Jesus, Ouro Oeste, São Paulo, Rodrigo Bogas e o Santos. Brucha com o outro morto. Surrei! Estou sentando no conflito da chapa, Luciano Henrique de Castro. Pulou nas quatro, Brásinele pulou para trás. Ele vem para conalboa e destacando o decante. Pode pular fora daí. ... E aí no Enrique, vence mais um touro e mais uma final, aqui é Equipe Rosetta. Ele voltou para Rosetta e voltou para brilhar, mostrando o talento do Doutor Guilherme muito à frente. Ele apoia muito nele, um trabalho perfeito de Caiaça, ao prefeito Davi, ao presidente Eduardo e a toda a comissão de ponte astral. Segura Luciano Oliveira, 84.50!